Olha só que bacana, bicho! Eu tô no Rio de Janeiro. Daqui a pouco teremos uma festa com celebridades de galho e elegância. Pra me acompanhar nessa cobertura, eu tenho o prazer de chamar a nova contratada do programa Pânico, Me Come Bom! Ai que tudo! Nós estamos aonde, querida Me Come? Barra da Tizu, onde eu moro e aqui é a Praia do Pepe. Hoje vamos entrevistar as celebridades. Antes disso, vamos dar um rolê e você vai me apresentar esta belíssima Praia do Pepe aqui no Rio de Janeiro. Olha só a habilidade do salto, hein? Eu sou muito vaidosa. Você sabe quem que é ela? O senhor sabe? Sei não. Quem que é ela? Meu nome é Miri. Miri. Já ouviu falar do Pânico? Qual é o Pânico que eu não sei? Eu não vejo essas coisas. Eu vejo uma programação de um certo nível pra ti. Quem é o apresentador do Pânico? Loro José, que eu gosto muito do Loro José. Mais e mais Loro José. Reginaldo, Reginaldo. Ró. Reginaldo Ró. Ró, xai, ele tá onde está Ró, é? Quanto você cobra pra abrir uma lata de óleo lá no posto? Tá rolando uma porção, tem alguma coisa aí pra beliscar, não? Bunda. Você pode só levantar rapidamente, que é uma mulher bonita, vem aqui. Malhando de costas agora, agaçamento. Esse exercício é relativamente, assim, um exercício simples, fácil de fazer. É pra iniciantes, as pessoas podem fazer em casa. Ela vai subir, contrair um segundinho o glúteo e descer, isso. Não, para, isso aqui é bonita, essa cena. Dois. Olha só, aula de agachamento, como come bom. Uma outra variação, para as alunas, assim, mais avançadas, ela vai trabalhar unilateral. Fica muito mais pesado ainda. Olha quem nós descobrimos. É ela, não é ela? É a Nicole Balls mesmo? É o Salva Vidas. Vamos lá. Bonito! Bonito! Misericórdia. Ué, gente, eu tô tranquila, ninguém fala. Tô aqui, tô malhando. Gaguejou, né, me come? Tá te chamando ali, ó. Tá te chamando lá. É quem que é o mestre aqui? É o Vavá. Vavá? Tudo bem, tudo bem. Vocês ganharam. O que aconteceu agora? Você voltou para o programa Pânico? Você é paniquete? Não, eu sou integrante. Uma integrante? Já que você é uma contratada, você deve trabalhar com a gente, não ficar na praia aqui nesse sossego, certo? Nós gostaríamos de te convidar pra trabalhar. Mas antes, eu queria que ela mostrasse como é que ela trabalha o glúteo ali na canga. Você é o número um, você pode levar o mundo mais alto. Número um, você pode fazer o mundo mais melhor. E tudo que precisa é só você e eu. Você e eu. Você e eu. Você e eu. Você já malhou aqui e queremos agora que você entre na labuta. Você está preparada para a sua primeira matéria? Acho que estou. Você lembra da sua primeira vez? Lembro. Como é que foi? Foi legal, foi mostrando trabalho. Estou falando no trabalho. Eu lembro da sua primeira entrevista, não como repórter, você sendo entrevistada. O que você faz no intervalo da faculdade? Ai, fico desfilando. Boa tarde, eu sou Nicole Bauz. Eu queria que você contasse um pouco pra gente. O que você está achando dos jogos da seleção? Quais são as suas expectativas? Você acha que o Brasil vai ter chance? Você aceita então esta missão de fazer a sua primeira matéria no programa Pânico? Vou dar o melhor de mim, né? Eita, aperto. Então vamos? Bora. Eu não estou pronta pra ir assim. Eu estou de biquíni. Tem que me trocar, vocês estão doidos. Você pode ser educada e convidar eu e Nicole para conhecer os seus aposentos? Vamos. Vamos pra sua casa então e não perca hoje, Nicole, na sua primeira festa com celebridades aqui no Rio de Janeiro. Olha que cena bonita. Me come bolsa agora, fechando mais um contrato publicitário. Essa cena bonita, olha, colchou a sacola. Coisa horrorosa. Aqui tudo, a minha casa. Chique, aqui demais. Olha, tem uma churrasqueira aqui. Olha que isso aqui é lindo, hein? Passando ali uma carne, invisível. Será que tem uma calçola freada aqui, Nicole? Isso aqui bege e dá uma bruxada, hein? É pra não marcar no macacão de ginástica, Abraão. É pra não marcar. Gostaria que você apresentasse pra gente aqui. Eu faço churrasco direto sozinha. A varra. Achei que fosse a geladeira aqui. A varra. Aqui, olha o seguinte aqui. Dá direto pra sacada do prédio. Olha a quantidade de toalha que tem aqui. Isso aí toda casa tem. Olha a quantidade de biquínis que Nicole Balls tem. Você pode experimentar o shortinho só pra gente ver como que ficaria? Isso aqui, o que é menos peso daqui? Tem um pra me come balls? Pra ela colocar também, por favor? Ai, que tudo me come. Vai, gente. Ai, vadia, ela vai cair. Vai, sozinha, mano. Ela vai conseguir. Ai, meu Deus do céu. Esse cara não está esperando. Não vai dar certo. Ai. Só no rato. Olha que beleza. Olha a amarelinha. Imagina, está tudo organizado, hein? Essa aqui você ganha da sua mãe ou da sua avó? Mas em casa, né? Isso aqui parece um fio dental. Depois do churrasco, você limpa o dente com isso daqui. Pra namorar, eu uso mais assim. Rafadinha. Dá pra fazer uma peruca de calcinha que é bonita. Olha, olha. Como a mulher demora muito pra se trocar, você tem 30 segundos pra colocar todas as suas calcinhas agora. Vamos ver, vai. 30 segundos. Vai lá, Nicole. Coloca tudo. 30 segundos. Vamos ver agora. Gugu agora. Gugu na terra. Gugu na minha casa. Olha, gente. Quantas calções ela vai conseguir colocar. Vai lá, Nicole. Rápido. Essa é de namorar. Essa é de namorar. Essa é de namorar. Mais rápido. Essa seria pra quê? Essa é pra malhar. Essa aqui é da Páscoa. Vem com o rabinho do coelho. Vem com o lafim e o ovo vai dentro. Muito obrigado. Muito bacana a gente estar aqui. O que é isso? Fotos aqui. Ah, isso aqui é aquele jogador. Vamos fazer o negócio. Vai rasgar? Ah, isso aqui eu não tive tempo. Mas vamos aproveitar. Beleza. Você tem mágoa dele? Nenhuma. Passaram essa fase agora. Nicole solteira. Quantos fã-clubes você tem? 97. São pessoas que você tem muito carinho. Muito. E outras você não tem tanto, né? Isso aqui, ó. Mais uma foto tem. Isso aqui ela não tem. Olha o que ela tá fazendo. Tá comendo. Ela rasga a foto. Tem muito da tua história, eu tenho certeza. A sua história começa novamente. Você tem noção? Atrás desta peruca? A gente tá feliz pra caramba que você voltou. A gente viu você emocionada. Tá chorando. E aí, Nicole. Aqui tudo. Olha o coraçãozinho. Pode falar aqui, Nicole. Pode falar aqui. Pode falar, segura o microfone. Ah, Nicole. Fala. Ai, de tudo. Eu me senti acolhido, assim, de volta na minha casa. Parecia que eu tava me batendo na rua, sei lá. E aí, igual o cão vira-lata. E depois voltei pra casa, assim. Bom, igual o cão vira-lata. O jeito eu falar, né? O que tá acontecendo agora? Oi, você fala da verdade que você tá perguntando. O quê? Para de zoar, gente. Conversa, vai. Ixi, comei sua p***a logo aí. Vai, me confala. Fala tu como. Vai, Daniel, fala. Agora você tá de Daniel. Ih, tão me zoando.